Este ambiente que eu estou faz parte da Fine Casa. Eu gosto de falar que a Fine Casa não vende imóveis ou decoração. A Fine Casa vende soluções para os seus projetos de vida. Então, para você que realmente busca um atendimento que seja personalizado para você e por você, você busca a Fine Casa. Isso tanto para o profissional, um arquiteto, um designer, que gosta de levar o seu cliente para um ambiente onde ele se sinta realmente individual, individualizado, a Fine Casa atende você. E o cliente final também, você que está na sua casa e pensa mesmo em montar um projeto, um ambiente da sua casa, você precisa conhecer essa superequipe. Primeiro porque aqui os ambientes são divididos por setores, você consegue visualizar tudo de uma forma super ampla e também porque aqui você conta com um arquiteto disponível para te atender, para te auxiliar em toda essa ideia que às vezes você tem na sua mente, mas não conseguiu organizar em forma de um projeto que você ainda não conseguiu executar. Então, aqui o atendimento é especial, é único e fora esse ambiente maravilhoso, né? Que agrada os olhos, que também você vive momentos diferentes, aquele café, aquele bolo especial que a gente tanto gosta. A Fine Casa faz parte do grupo Fine, tem outras lojas também, cada uma delas atende uma necessidade especial. E hoje eu queria falar deste carinho especial da Fine Casa, com esse atendimento personalizado a você. São peças únicas e incríveis para todos os estilos. Para quem gosta de um estilo mais contemporâneo, mais vintage, mais retrô, a Fine Casa atende você. Todos os endereços estão aí por você. E lembrando que a Fine não vende decoração, a Fine vende qualidade de vida.